Onde é gente, hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, oito dias, abril dos mil e dois O nosso amor é de aço, vira não, o nosso amor é de aço E sobe, desce, vire, mexe, leve, traz e sim, embaixador, vifo A gente goza, goza o nosso E sobe, desce, vire, mexe, leve, traz e sim, embaixador, vifo A gente goza, goza o nosso E sobe, desce, vire, mexe, leve, traz e sim, embaixador, vifo A gente goza, goza o nosso E sobe, desce